Olha aí, que coisa linda. Essa peça é maravilhosa, pessoal. Dá uma olhada aí, uma sacada nessa peça. São 25 pences. Essa moeda é do país, de Tristão da Cunha. E é uma moeda comemorativa, tá? Comemorativa às Corujas das Torres. Que torres? São torres que tem na Ilha Angolk. Eu não conheço a Ilha Angolk, mas eu tenho muita vontade de ir lá conhecer. Se a moeda é bonita assim, imagina aí a paisagem das torres, hein? Que coisa maravilhosa, pessoal. Altamente colecionável por ser moeda bimetálica e também altamente colecionável por conta dessa coruja. Porque tem muita gente que gosta de coruja, né? Chegou aqui somente três unidades e infelizmente vai acabar hoje. Infelizmente. Espero que vocês gostem de conhecer um pouco da história das moedas.